MÚSICA Você espera um pouco aí. Certo, Rodrigo. O que que é? Sabe, Marina, eu vim pedir desculpas. Não tem mais jeito, Rodrigo. Não ia dar certo. Se ainda quiser minha amizade... Não, Marina. Eu gosto de você. Eu te escolhi pra ser a minha mulher, entendeu? Escolheu? Sou gente. Sou rico. Meu pai é dono da metade da região que atravessa até o outro estado. E você, moça, o que é? Responda. Moça direita que nunca vai ser sua. Tenho só esse pedaço de terra e sou feliz. Filha de homem honesto e respeitado que defende a lei. Seu pai? Delegado de polícia? Que ganha três mil réis por mês? Uma casa quase caindo? Meia dúzia de vacas magras e uma donzela vestida de chita? Não tenho importância. Tem muita gente que veste seda e não presta. Ah, não me faça rir. Isso é desculpa de quem não tem e não pode comprar. Ah, você é um bobo atrevido. E vocês aí o que querem? Por que não vão cuidar das suas vidas? No meu patrão fala, sumam! Vamos! Sumam daqui! Saiu já da minha casa! Seus cachorros! Seu Berto? O que é, rapaz? Seu Berto. O que é, rapaz? O Rodrigo tá na varanda. Ele tá discutindo feio com a sua irmã. Puxou até a arma. O que é? É verdade. Vamos com o Diana. Vamos, vamos. Quer me soltar, por favor? Não, e você vai me dizer uma coisa. É tudo por causa daquele almofadinha da cidade, não é? Não é da sua conta! Vamos, diga a verdade. É isso mesmo! Eu vou me casar com ele! Olha, sabe o que eu acho melhor? Eu acho melhor você sair daqui. Não vou cair! Não vou cair! Isso não é verdade. Eu gosto dele e vou me casar com ele! Toma! Ah, moleque atrevido! Vai morrer! Não, Zico! São os perrapados, Zico! Essa porra é minha! Deixa minha irmã em paz e suma daqui! Ah, seu nanico! Eu quero ver a sua valentia com o meu irmão! Pois você vai ver! Você vai ver como eu vou quebrar a cara desse perrapado agora! Pra dizer a verdade, faz tempo que eu esperava por isso. Eu nunca fui com a sua cara! Ah! Ah! Toma! Apende! Atira, Zico! Atira logo! Ai! Isso é pra você aprender! Vamos chamar os olhos de perrapados? O que está acontecendo aqui? Me perturbar as mãos dos outros. Eu não quero mais nada com ele, meu pai. O senhor sabe, ele veio de novo, discutiu. Ele agrediu ela, pai. Agrediu ela? Calma, pai. Ele já teve o que merece. Desculpa, seu Julião. Não era a minha intenção. Eu gosto da Marina. E eu quero me casar com ela. Casar com ela? Mas ela não quer nada com você. E agora saiam daqui. Vamos, saiam! Saiam! Deixa disso ou o senhor vai se arrepender, hein, seu Julião? Toma. Toma! Desapareça de minhas terras. Essa é a palavra final, seu delegado. É. Pois pense bem, seu Julião. É sim, seu bolso. Pois atravessem a fronteira. E fiquem bastante tempo por lá. Vamos embora! Vamos! 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 Sai da frente, lá vem eles minha gente Agora o chumbo é quente, eles têm toda razão Não fique aí se não quiser virar de fundo Ir pra cidade dos pés juntos dentro de um lindo caixão Um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão Os dois querem os bandidos pra levá-los à prisão Se os bandidos resistirem, atirarem de repente Se sabe quem puder, porque daí é chumbo quente Sai da frente, lá vem eles minha gente Agora o chumbo é quente, eles têm toda razão Não fique aí se não quiser virar de fundo Ir pra cidade dos pés juntos dentro de um lindo caixão Um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão Os dois querem os bandidos pra levá-los à prisão Se os bandidos resistirem, atirarem de repente Se sabe quem puder, porque daí é chumbo quente Se sabe quem puder, porque daí é chumbo quente Amém. 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 Boa tarde. Boa tarde. Droga de carro. Como vai? Tudo bem. Não assusta não, rapaz. Tá suando, hein, moço? É. Eu vinha vindo da cidade e o meu carro não guiçou. O meu transporte aí nunca falhou, sabe? Pois o meu anda falhando. Você pode me ajudar? Bem, depende. No que posso lhe servir? Você entende de mecânica? É o cabo da vela. Não, não. É o cabo da vela. Vamos? Vamos tentar. Declou! Puxa! Você entende mesmo de mecânica, hein? É, mas acho bom você pôr água aí, senão esse trem aí pode explodir. Mas buscar água como quê? Não se preocupe. Não se preocupe. Um carrão desse não entende nada. Tranqueira, mas que sujeito. Toma! Mas eu vou buscar água onde? Lá no lago. Não vai criar uma torneira aqui. Não vai criar uma torneira aqui. Mas esse lago não podia ser mais perto. Vai se afogar, hein? Vamos ao lado. Ai! Ei, quem é que morre nesse rancho aí? Perguntei quem morre nesse rancho aí. É o velho Jeremias. Ele tem 70 anos e bebe que nem um gambá. É conservado no álcool, hein? Bem, amigo, você consertou o meu carro. Muito obrigado. Agora eu estou com pressa. Eu vou embora porque amanhã é um dia muito especial. Ué, especial por quê? Porque eu vou me casar com a moça mais linda dessa região. Ué, então isso merece um brinde? Dair, amigo, eu preciso ir embora. Muito obrigado. Você não está esquecendo de nada, não? Oh, por Deus, desculpe. Tá. Bem, não é isso, mas já que insiste, muito obrigado. Eu queria mesmo a minha... A caneca. Aqui está. Muito obrigado. Até logo. Você é o maior. Boa viagem. Você é o maior. Adeus. Ih, boba. Eu sabia que era você. Você cuida mais de uma bicicleta do que de uma namorada, Berto. É, namorada a gente arruma. Agora essa aqui é uma das melhores. Apesar de estar um pouco velha. Falando em namorado, você sabe quem é que vai chegar entre hoje e amanhã? E quem não sabe? Gosto do rapaz. Este sim, vai ser um bom casamento. Eu garanto a você. Eu torço, hein, mana. Afinal, você merece. Eu sei escolher. Também já estava na hora, né? E o Rodrigo? Sei lá, eu nunca mais vi. Sujeito metido à besta. E olha que foi a pior coisa que já me aconteceu. É, gosto muito mais do Paulinho. Olha, mana. Você é a moça mais bonita dessa região. E você é meu irmão querido. Pai! Você sempre criança. Ai, minha filha. E você, filho, tudo bem? Tudo bem. Fico satisfeito quando vejo vocês juntos assim. Como é? Viaja hoje mesmo? Sim. Daqui a pouco, pai. Ora, então deixa essa geringonça e leva o baio novo. Forte. E galopa muito bem. Eu sei disso, pai. É vistoso. É. Então, meu filho, leva o baio. Não, pai. Respeitando a força do animal, eu prefiro mais a bicicleta. Além do mais, é um esporte. Engraçado. Vocês jovens pensam que estamos passando o tempo. Viva a liberdade de vocês. Viva a liberdade do mundo. Vá em frente, meu filho. E volte sempre que puder. Claro, pai. Eu não trago vocês pelo mundo inteiro. Até a volta. Bença, pai. Deus te abençoe. Ei, Diacho. Meu pai tem razão. Bicicleta só é boa na descida. Quem será o sujeito? Com a ordem de quem que ele está pescando aí? Será que o Jeremias sabe disso? Ei! Tem muito peixe aí? Estou falando com você. O meu almoço está garantindo. Também puderam. Pescando na minha lagoa. Quebrou um breque. Nossa senhora, estou sem breque. Sai da frente. Sai da frente. Ei, vamos na torre. Ei, rapaz. Cuidado, cuidado. Cuidado aí. Mas o que você vai fazer aí, rapaz? Sai daí, moço. Não está fazendo peixe? Pescar, hein? Ei, peixe não anda de bicicleta, não, senhor? Vem pra fora. Essa bicicleta. É que mandava mais negócio, senhor. Deixa eu levar isso aqui pra fora. Vamos ajudar ele, senhor. É, cara. É, cara. Aterrizou bonito, viu, moço? Não pode correr tanto assim, meu filho. É, cara. Senta aí um pouco no sol pra enxugar. Vamos. Quem é ele? Ah, isso que é. Vai, depois. Você mergulha bem, viu? Gostei. E agora vamos. Quem é ele, tio? Ah, esse aqui. Esse aqui é o Leonardo. E esse aqui é o Turrinho. Tá bom, depois a gente vai arrumar. Agora vamos pra casa, meu filho. Vamos embora. Pega o modificante aí. Segura aí, ô Jeremi. Mas cuidado. Só tem essa aí. Da próxima vez, amigo. O que vocês acham? Marina, bonito mesmo. Ah. Bonito mesmo é o seu noivo. É. Mas é meu e vai ser meu marido. A gente sabe disso. Ele é todinho seu. É. Que feira que o noivo não está aqui pra experimentar a roupa dele. Ah, bebê. Né? E a danada da noiva é bonita. Ele é bonita mesmo. É, eu também acho. Mas eu que vou ser o dono dela. Foi por isso que eu convidei vocês pra comemorar. E aí? Oi, pastor. Olá. O delegado Julião mandou o senhor não esquecer que amanhã é o casamento da filha dele. Ah, tá certo. Não, obrigado. Não bebo. Estou de serviço. Toma mais um agora por minha conta. É, eu já vou ser. Carreguei aquela pequena no colo. Agora já vai se casar. Ah, o tempo passa. A gente vai ficando velho. Aquela serigaita me paga. Aliás, todos eles. Eu fui humilhado, pai. Ela vai casar mesmo. Eu tô dando graças a Deus. Bem feito. Mas eu gosto dela, pai. Toma vergonha, homem. Aquela rameira tinha que ser sua criada. Mas eu escolhi ela. Vai ser minha ou não vai ser de ninguém mais? Vou lá, acabo com a festa, mato ela e quem se meter? Então acaba com a família. Eu te ajudo. Não, pai. Isso é problema meu. Já não é mais. E ainda foi apanhar de um moleque. Mas eu vou me vingar. Não. Esperei muito tempo. E você falhou. As terras do delegado tinham que ser nossas. Lá tem uma fortuna em Minas de Calcário. Você foi lá comprar e se envolveu com aquela caipirinha. Eu vou acabar com a família inteira. Vou te ajudar na tua vingança. E terei chance de ficar com todas as terras. Mas você não vai. Zico, vem cá. Sim, coronel. Diga para o corvo contratar os melhores capangas. Certo, coronel. Agora mesmo. Ei, tio. O senhor já bebe deitado para não cair? Ah, este é o último gole. Tio, não tem jeito mesmo. Por hoje. Vamos dormir, gente. Ô, Jiringue, coberta a pedida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, de casa. É quem é? É a ordenança do delegado Julião. Gente. Boa noite a todos. É, boa noite. Só estou de passagem. Posso aí com a gente? Não posso. O seu delegado mandou avisar. Para você não esquecer que o casamento da sua irmã será amanhã à tarde. Ah, quanta novidade. Pai delegado, irmã que se casa. É sim. Por que tanta pressa? É que eu tenho que chegar a Três Rios. Eu preciso levar esse documento que o seu pai mandou entregar para o delegado de lá. Ah, vamos comemorar. Que isso, tio. Muito obrigado. Fica para a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Quanta novidade num dia só. Pai delegado, irmã de casa. Saiu de uma coisa, Berto? Conheci um noivo, rapaz moreno, simpático. Como ele? Que ia casar com uma moça aqui da sua cidade. É teu fodeco amarelo. Poxa, rapaz, esse é o noivo da minha irmã. É mesmo? Comemorar. Vamos comemorar, Jeremias. Vamos comemorar. Vamos comemorar. Amanhã todos ao casamento. Viva os dois, irmã. Viva. Vamos comemorar. Vamos comemorar. Mais um pouco. Olha aí. Dá aqui um pouco pra mim, hein? Não bebe tudo, hein? Tá alegre, hein, rapaz? Tô tão contente. Tô até com vontade de cantar. Ei, vocês me acompanham? Acompanham? Levantem-me um dia bem cedo pra ver lá na praia a minha namorada. Eu cheguei quando... Ei, moço. Essa música é bonita. Você conhece essa música aí? Mas é claro que conhece, amigo. Ô, Jeremias. Hã? Sabe tocar esse troço aí? Ah, mas é claro, uai. É só mandar que eu percibo. Então pega esse troço e toca, uai. Vamos lá. Jeremias, vamos tocar depressa pra gente tomar outro trago logo? Ah, é? Ah, então tá pra mim, uai. Mas vamos lá. Beijo, meu tio. Vamos lá. Puxa o fóre aí, Jeremias. Puxa o fóre aí, Jeremias. Levantei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia a minha namorada. Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu ratinho na areia molhada. Avisei uma carta escrita e jogada na areia que ela me deixou. Quando fui apanhá-la pra ler a onda do mar, a carta levou. Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu ratinho na areia que ela me deixou. Eu pulei sobre as ondas, foi ouço pra pegar a carta que a água arrastou. De repente tem um águia em volta, voando baixinho, a carta agarrou. Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou. Eu chorei quando vi de alta, ao bater na praia seu ratinho apagou. Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim. Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho, cantando assim. Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho, cantando assim. Minha cabeça está estourando. Jeremias. Ô, Jeremias. Vamos, Jeremias, acorde! Jeremias. Ô, Leonardo! Onde será que foi o Leonardo? Leonardo! Ô Leonardo! Vamos, acorde, rapaz! Onde eu estou? Junto com seus irmãos, uai! Meus irmãos? É! Me diga uma coisa, como é que eu vim parar aqui, hein? Sei lá, vim de lá agora. Vamos embora, rapaz. Estamos atrasados. A sua irmã já casou? Não, é hoje, rapaz. Então vamos lá, seu padre. O pessoal já está esperando. Já não chegamos, pessoal. Padre Miguel! Padre Miguel! Minha filha, estou realmente feliz. Eu também, papai. Vamos entrar, pessoal. A festa vai começar. Vamos! Jesus! Jesus tem a dor de mim. Ele não foi o ingrato. Vai lá, gente. Está chegando os noivos aí. Está chegando aí. Vê os noivos. Vê os noivos. A noiva está linda. Me ajuda aqui. Me ajuda. Vê os noivos. Obrigado! Vamos lá, pessoal! É o que você quer! Ei, pessoal, vamos tomar a roda. Vamos lá, vamos, vamos, donatão. Vamos, vamos, vamos. Vamos fechar a roda. E agora abre a roda. Vamos lá, pessoal. Vamos, pessoal. Vamos lá. Fiquei com ela só pra ver ela chorando Foi que eu sabia que ela gostava de mim Queria apenas ter seu prédio ao derramamento Jamais terá o tempo. Tá ouvindo, Corvo? É, a festa tá animada. Isso não interessa. Os capangas estão demorando. Vamos encontrar eles. Vamos. Ei, pessoal, prestem atenção. Vocês... Não matem crianças nem velhos. Foram muito bem pagos pra isso. E se alguém reagir? Você sabe o que fazer. Vamos. Você ouviu muito bem o que eu disse, não? Eu sei muito bem o que fazer. Não gosto daquele delegado. Meu irmão ficou cinco anos preso. Ele é todo seu. O sinal vai ser o primeiro tiro. Ataque. Não esperem. Espalhem-se todos e cerquem a casa. Vamos. Vamos. É ali, Corvo. O portão de entrada fica do outro lado. Vamos. Corvo, espere um pouco. Vou ver se tá todo mundo aí. Tá bem, mas não demorem. Certo. Eu vou beber em homenagem ao casamento. Não tem nem um homem maravilhoso. Se eu me exerguero, esse pedaço aí é meu, hein? Olha o tempero. Olha o tempero. Esse churrasco dá bão, né? Essa é boa. Mais um golinho. Dá bão que tá danado. Mais um golinho pra esquentar. Ai, não quero, não. A gente podia dançar um pouquinho. A pessoa é boa. Vamos, né? É verdade. São golinhos bons, né? Sim, vamos naquilo fotografico. Sim, eu quero. É, o fim do delegado não tá aí, não. Com ou sem ele, a missão vai ser cumprida. Certo. Siga em frente, conforme eu combinado. Sinceramente, espero que vocês sejam muito felizes. Quem é o senhor? Entre o céu e o inferno, acontecem muitas coisas. E hoje, é o dia marcado. Deus, é a vida e a morte. É chegada a hora de muitos de vocês. Esta é a minha missão. Soldado! Largue da arma! Granada! Não! A morante! Vamos! Restrarem! Vamos! Arquid, bol! El povo frio! Estra wring liga! reu! Pa advisor! amount Democrats! Hum! Vamos! O que é isso? Meia Mata! Sai do meu carro! Vai, Leijardo! Vai, Leijardo! Vai, Leijardo! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Ele vê o Leijardo, 41! Atira dele! Atira, vai! Pai, não! Volta, Pai! Quem são vocês? Bandidos! Não podem fazer isso! Não, Pai! Seu Julio? Não! Era o trabalho você fez com a noiva. Eu não fiz nada. Não? Quem era o outro mascarado? Não sei. Sei lá. Vamos embora. O que será que está acontecendo? Parece encrenca. Ei, pare! 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 O que é que está acontecendo? Estou atacando a fazendo do seu pai. Ei, espera aí, rapaz. Também vou junto. Vamos! Morenga! Vamos! 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 Ai! No! Pai! 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 Fale comigo, pai. Mataram o meu pai? Quem fez isso com o senhor, pai? Fale comigo, pai. Marina! Marina! Me desculpe O que aconteceu aqui? É o que? Uma máquina. Uma máquina ou o que? Sim, um filho. Um filho. Sim, um filho. Uma máquina. Moço, moço! Padre Miguel! Não, meu irmão. Quem foi que fez isso com você, meu irmão? Não morra não, meu irmão. Você é tudo que eu tenho na vida. Quem será que fez isso para você? Você só fazia o bem, ajudava todo mundo. Seja lá quem for, meu irmão. Eu prometo, eu juro que vingarei a sua morte. Esse rapaz nasceu aqui, aqui vivia Com o seu pai e sua irmã querida Porém agora para ele nada resta O que será, o que será da sua vida? Quem vai lhe dar outro amigo igual a esse? Quem vai agora lhe dar a comunhão? Embora sendo um antigo aventureiro Ele tem um antigo aventureiro Quer dizer então que você vai partir mesmo? Vou sim, mano. Vou sair por aí para dar umas voltinhas e conhecer o mundo. E quando é que você pretende voltar para uma nova confissão? Olha, meu irmão, francamente... Um ano, dois, três, dez, por aí. Adeus, querido irmão. Adeus. Abença, padre. Leve esse livro. Ele tem muita coisa boa. É a Bíblia, é? Adeus, mano. Tchau! Eu tenho coisa boa. Um ano, dois, três, dez, 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 dez. Amém. Amém. Vocês tiveram sorte. Não velou nenhuma. Obrigado. Conhece esse? Não. E esse? Também não. E esse já viu? Não. Esse aqui parece com o homem que esteve lá em casa com o Rodrigo. Tem certeza? Parece. Meu irmão está passando muito mal. E além do mais, acertaram meu primo na perna. Doutor, minha mulher morreu e eu exijo justiças. Foi uma coisa terrível. Nós demos sorte, não foi? O pior foi aquele menino. Que coisa horrível. Que judiafiel. Além de mataram meu marido, ainda roubaram ele. Isso não pode ficar assim, doutor. Calma, calma. Vamos por partes. Eu sei que todo mundo tem razão. Vamos, sente-se. Além da perda irreparável do delegado Julião e do padre Miguel e outros, eu prometo que tudo faremos para encontrar uma solução. A justiça será feita. Não se preocupem. E vocês dois? Reconheceram alguém? Nunca vi nenhum dele. Foi muito rápido. E a senhora? Também não. Assim não é possível. Com licença. Não. Pois não. Eu. Mas o que foi? Não é nada não, seu delegado. É que ele está muito transtornado. Até nós, doutor. Meus pésames. Obrigado. Até logo. Vamos. Estão todos dispensados. É. Ah, o negócio é bom. Doutor, eu não entendo. Eu não entendo. Tem que fazer justiça. 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 Por que você não quis deixar mostrar as fotos para o delegado? Porque se você mostrasse as fotos para o delegado, ele ia segurar as fotos. Depois, se você mostrasse as fotos para o delegado, ele ia demorar muito para resolver. Esse tal de coronel Lucas é muito rico. Pode comprar meio mundo por aí. Não. Não é nada disso. Mas o que é? Você está com medo? Não. Armas, rapaz. O que você acha? Não sei. Nunca te vi atirando. Você usaram a arma muito bem. Que tal? Tá bom. Sabe que eu também sei usar uma arma? Bom. Gostou? Ótimo. Então vamos. Que desgama. Furou o pneu. Essa geringonça velha aí. Transporte esse aqui. Nunca furou um pneu. É. Também essa mula não anda. É. Mas não se esqueça que São José transportou a Virgem Maria e o Menino Jesus num animal como esse aqui. Tá bom? Tá bom? Droga do café ruim que eu fiz. Pronto. Já consertei. Tá bom. Que diabos você tanto mexe nesse baú, hein, rapaz? O que é que tem aí dentro? Você quer mesmo saber? Olha. Não acredita? Não acredita? Na hora certa eu vou lhe provar que é verdade. Olha, amigo. Vamos embora porque vai escurecer, é longe e temos muito que andar ainda hoje. Vamos. O que é que há, rapaz? Será que a minha irmã ainda tá viva? Mas é claro que tá. E nós vamos encontrá-la. Ah, deixa disso. Sabe jogar baralho? Não. Não gosto de jogo. Pois eu gosto. Ele me faz ganhar dinheiro. Sabe como é? Pois eu vou te ensinar. Olha só. Você vai aprender isso. Olha o jogo de ice feito. Tem que pôr em cima e depois palmear o jogo pra gente, tá bom? Não é difícil, não. Vai ser fácil. Você vai ver. Ei. Tá me ouvindo? Tô morrendo de sono, rapaz. Olha, mas não se esqueça aquele truque por baixo da mesa, hein? Isso vai ser preciso. Ei. Ih, você tá morrendo de sono. Amanhã te ensino mais, tá? Vou fazer de você um senhor jogador. Por que é que você tanto mexe nesse violão? O que é que tem dentro dele? Esse violão? Tem muito o que contar. É... Boa noite, hein? Pandeiro, Pandeiro. Está dormindo? Que é o que vocês querem? Queremos comida. Tem alguma coisa para comer? Para comer? É, para comer. Tem lingui. O que é isso? É isso aí. Lingui? Por que você não fala linguiça? É porque eu até empreguei. Tá bom. Então frita uns pedaços. Ei, traga uma cerveja. Cerveja? É assim. Acorda, cara. Está dormindo? Cerveja? Pode nem dormir nessa casa. Não queremos pinga. Queremos cerveja. Sim, senhor. Ah, dorminhoco. O que é que vocês querem? Amigo, eu já não te falei para você fritar uns pedaços de linguiça. Sim, linguiça. Tem que ir lá na cozinha. Vá. Ei, amigo. Não tem nada para a gente comer agora? Deixa eu pensar. Olá. Há um queijo aí, dorminhoco. Queijo? Traz esse queijo para cá logo. Até que enfim vou vender meu queijo. Que pó. Está aí, cerveja. Fresquinho, fresquinho. Esse queijo foi minha mulher que fez. Esse queijo está mal. É, mas queijo quanto mais velho melhor. Dá a faca. Você tem razão. Aqui está tudo mal. Até rápido tem nesse queijo. Toma. Se você é preguiça, até logo. Poxa, estou com a fama dos diabos. É, um homem prevenido vale por dois. Ainda bem. Olha, aí embaixo daquela árvore vamos parar porque é hora do rancho. Está bom, baixote? Olha aqui, rapaz. Eu não gosto que me chamem por apelido. Está bom, está bom. Ah, vamos, vamos. Ei, me dá mais um pedaço dessa linguiça aqui, ô, baixote. Olha aqui, rapaz. É bom retirar o que disse. Já te falei que não gosto que me chamem por apelido. Está bom, está bom. Não, de hoje em diante você não vai ser mais baixote. Você vai ser texoba. O que é texoba? Texoba quer dizer baixote da frente para trás. Hoje eu vou te mostrar aqui, ô, baixote. Eu sou amigo seu, para. Eu sou amigo seu, para. Você ficou rola, para. Para a sua girafa. Oi, marimbondo, ai, marimbondo. Ai, desgraçado. Ai, marimbondo, vai. Ai, vai ficar um diabo. Ai, vai escurriu ele a frente. Ai, vai, vai, vai. Ai, não, marimbona. Ai, não. Ai, ai, não. Ai, calma. O marimbondo também é pequeno. É, os caras tem onde não dizia, viu? Puxa vida, eu vou ficar inchado por resto da vida. Eba, chote. Olha aqui, rapaz. Está bom, está bom. Somos amigos. Deixa para lá. É cachaça? É, senhor. Conhece esse homem? Não conheço. E este aqui? Não. Não, senhor. Este? Não. É, não conhece ninguém. Não conhece ninguém? Não. Quem são aqueles homens que estão ali? São todos fazendeiros da região. Fazendeiros, né? São gente boa? Boa. Boa. Ei, lembra daquilo que eu te ensinei? Do que? Jogo de cartas, Len. Ah, sei, sei, sei. O jogo. Vamos jogar. Vamos. Vem comigo. Bati o jogo. Quer saber de uma coisa? Está com muita sorte. Não joga mais. Ah, papudo. Estava contando tanto papo. E agora está fugindo do jogo. A gente podia... Marquei. A gente podia entrar no jogo. Marquei. Por que não se joga armado? Não seja por isso. A gente guarda a arma. O forasteiro tem dinheiro? Uhum. Se tiver, pode jogar. Pode sentar. Obrigado. Não tem jeito, não. Mais, senhores, mais? Parei com o jogo. O meu está aí. Vou tomar um pingão. Ah, que sorte, hein? Ah, que sorte. Passa o baralho, por favor. Ah, vai tudo. Pinga vai bem? Ah, como? Ah. Bati de novo, amigos. Vai ter sorte assim no inferno. Tudo meu. É dinheiro que nenhum ladrão acaba. É. Eu também vou. Ah, boa viagem. Vem pra cá. Eu? É, o senhor Samartes. Se você quiser, eu aposto e monte de dinheiro contra o meu jipe. Vale oito conto de reais. Está apostado. Bom jogando. Maledetto, que sorte. Porca pifo. Ah, eu vou uma troncada. Ah, eu vou. 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 Me dá aquele colete. Tem camisa boa. Este é coro camelo legítimo. Sim, senhor, bem barato. Este é mais barato. Eu vou ficar com esta calça e esta camisa. Vai vendo calça, muita calça. Tem um pensamento grande. Olha, esta calça boa também. Vê esta, experimenta. Experimenta. Berto, sabe dirigir? Sei dirigir bicicleta, monta, cavalo, faço qualquer coisa. Este é camisa de cabona. Azul, bem dirigido. Olha, que pernas lindas. Carabocca, você aí. Tem mais, senhor, aqui. Ganhei daqueles bobos lá. Não, muito dinheiro. Vamos gastar tudo na sua loja aqui. É tudo seu, tá? Aqui, senhor, tem calça para monta, cavalo, tem tudo direitinho. Puxa, este aqui é bonito mesmo, hein? Olha. Hum, hum, bonito. Opa. Bom. Lavei meu cabelo com creolina. Ah, é bonita. O que foi? Tira a mão daí, turco. Ei, ficou triste por quê? Vou levar esse vestido para mim, hein, irmão? Mas é claro. Esse vestido e muitos outros. Porque a sua irmã está viva, entendeu? Eu, escuta aqui, eu quero muita alegria aqui, tá? Ô, turco, olha o dinheiro aí. Já, 40 vestido para a irmã dele, um vestido para ele, três vestido para mim, tá? Vamos sair daqui dessa loja. Obrigado. Ainda bem que eu joguei minha bicicleta fora. Ah, uma bicicleta zé daquela. Velha nada, eu gostava muito dela. Gostava, mas furava pneu toda hora, lá, droga. Por que que você não deixa essa mula aqui nesse pasto? De jeito nenhum, amigo. O que adianta o gípse se a gente tem que andar 20 quilômetros por hora? É, mas eu não vou abandonar aí um animal que me acompanha há muitos anos. Já estou cheio dessa mula. Ah, o que que é isso, amigo? Vamos. Ah. Boa tarde. Boa tarde. É, aqui vai para a cidade? Vai. Tá, muito obrigado, hein? Até logo. Vamos. Porém, mula. Vamos, doutor. Vamos, mula, vamos. Vem, vem. Vamos. Acabou a gasolina. Também tudo por causa dessa mula. E o que que tem a ver a minha mula com a gasolina do jipe? Quero ver o que você vai fazer. Não se preocupe. Deixa comigo que eu resolvo. Ah. Eu te falei que o animal era útil, que deixasse tudo para me resolver. Vamos, vamos para cá, para cá. Puxa para a sua lesma, tartaruga. Vamos, vamos de frente. Vai, anda, anda. Vai, vai. Tá vendo? Eu não disse. Essa mula gosta mesmo é de comer. Eu vou falar com ela, sai daí. Vou mesmo é a pé. Mula, mula. São todas iguais. Vem para cá. Você é a vergonha das mulhas. Por causa do meu amigo. E taca a mão na cara, hein, mulher? Epa. É, onde é que você vai? A cidade é logo aí. Tem um posto de gasolina aí perto. Vê se não demora. Eu vou ficar sozinho com essa mula aqui. Gosto de mula. Ah, vai. Vai, papa. Cala a boca. Cala essa boca. Cala a boca. Boa tarde. Boa tarde. O que manda? Tem alguém por aqui que conserta a arma? Tem, senhor. Por quê? Não se assuste, não. Eu não sou nenhum assaltante. Só queria alguém para consertar o meu revólver. Está quebrado. Veja. Tem uma senhora aí atrás. Obrigado. Ei. Ô, Roberto. Berto. Onde é que você vai? Vou até o Ameiro consertar o meu revólver. Aham. E de lá eu vou no bar. Tá. Vai no bar fazer o quê? Só tomar leite? Quem tem que ir no bar sou eu. Tomar um pingão, encher a garra. Boa tarde. Boa tarde. Tem gasolina? Tem. Enche o balde. Aqui está o gasolina. Pode pagar. Não tenho dinheiro? Como é que você vem comprar gasolina sem dinheiro? É, sabe como é que é, né? Acabou a gasolina do jipe na estrada. Eu não ia deixar meu jipe lá, cheio de bugiganga. Trouxe a mula como garantia, em troco da gasolina. A mula é boa. Bem. Olha o dente dela. É nova. Claro, é um mulão. Está boa. Fica com ela aqui como garantia. Mas olha, não venda ela não. Eu vou voltar aqui. Vou pagar gasolina e levá-la embora, tá? Não fica triste não, Benzinho. Eu volto para te buscar. Eu não vivo sem você. Eu juro. Não fala quanto burro não, hein? Eu não vivo sem você. 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 Ahá! Dois bolsos! É, Portuga. Manda cerveja. Está bem, rapaz. Eu trago já. Vão tomando a pinga aí. Enquanto eu vou buscar lá dentro. Ahá, não se preocupa. Hahahaha. Você, baga. Me leva. Mas fã, fã, na hora aí. Emm, vou lá. Não peguei ainda. Eu. Você é um TACO, parco. Conhece esse homem de preto? Conheço. Por quê? Vocês trabalham juntos? Ele está querendo saber demais. E quem é você? Sou filho do delegado de Julião que vocês mataram. E não adianta negar. Com licença, amigo. Desgraçado. Hum! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, este aqui é pistoleiro profissional. É parecido com o Zico. Deixa ver. É, parece mesmo com o Zico. Zico? Capanga do Coronel Lucas? Mas eu não sei o que fazer. Essa fotografia me pareceu do Corvo, o terrível pistoleiro profissional. Eu vou mandar interrogá-lo para ver o que ele sabe a respeito. Boa tarde. Boa tarde. Ô, português. O que é que você viu hoje de manhã lá na sua bócia? Pois bem, seu tenente. Tinha três rapazes ali na mesa tomando pinga. Me pediram cerveja. Enquanto foi buscar e chegou este rapaz, foi até a mesa. E eles começaram a discutir. Sacaram as pistolas e começaram a atirar. Até que este rapaz teve muita sorte. Quero dizer que você acha que foi em legítima defesa. Foi, seu tenente. Quantas testemunhas nós temos? Temos quatro e com ele aí são cinco. Muito bem, isso é o suficiente para que vocês fiquem livres. E eu quero que saibam que eu já investiguei por toda a região do estado, mas nem sinal da moça, sua irmã. Nós vamos descobrir. Espero que descubram e fiquem por aqui. É bom não sair da cidade mesmo. Penicelos, obrigado. Eu a recebi na caixa E venho do Q&A Eu falei para meu filho Essa caixa eu sei por quê O pai, se eu me diga louco O mistério é só saber Eu soube o que é um convite Para dançar um sate E venho do�도 E venho do classe A coisa aí está animada, hein? É, talvez a gente encontre algum deles aí. Vamos lá ver? Vamos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olha, vou ver se eu acho alguém aí que tem tanta sorte. Dá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sua colega, hein? É. Prazer. Prazer. O senhor que pediu meia dúzia? Não, não, pedi quatro. Quatro? Quatro. Mais seis por favor. Por favor. Não trouxe. Não trouxe o famoso. E o meu trouxe. Por favor. O senhor aí. Sua, amor. Perfeitamente. Está na mão. Está aqui. Essa é sua, hein? Essa também é sua. Aqui eu vou à Valência. Hoje é meu dia de sorte. Para você. Encontrou alguém? Nada. Ninguém? Olha, quero te apresentar aqui a minha namorada. O quê? É, namorada. E essa aí pode ser a sua namorada. Prazer. Prazer. Parece muito comigo. Não é bonita, né? É. Vamos tomar um refeço? Vamos, vamos. Oh, Bachote. Bachote, quero ver essas fotografias. Eu não gosto que me chame de apelido. E por que você quer ver as fotos? Ora, Bachote... Por que você está dizendo isso? Primeiramente, porque não é nenhum de vocês. Porque se fosse, seria diferente. Calma, amigo. Que é isso? Está todo mundo nervoso. Calma. Vamos conversar. Ora, vamos tomar um negócio. Desculpa. Desculpa. Não, não. Espera aí, por favor. Espera aí. Escuta, vocês viram que eles atacaram a gente. Não viram? Pode ficar tranquilo, tá? Vocês viram, né? Nós não podemos culpar. É claro, nós vimos. Nós queremos testemunho de vocês. Pode contar com a gente? Muito obrigado, hein? Vamos embora, que o negócio vai ficar preto, hein? Vamos. Vagabundo. Você vai pagar por isso. Calma aí, moço. Vamos conversar, moço. Calma que nada. Vamos conversar. Quem foi que te mandou aqui? Calma. Você trabalha para quem? Não faz assim, moço. Vamos. Calma. Calma. Você vai pagar, seu vagabundo. Calma. 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 Eu não aguento mais. Como é que é? Vai falar ou não vai? Eu já disse que não sei de nada. E então? Vai falar ou não vai? Eu já disse, eu já disse que eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Tá bom. Tá bom. Toque em frente. Vou ler a minha Bíblia, tranquilo? Pelo amor de Deus, não! 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 Para! Para! Eu falo! Eu falo! Parece que ele resolveu falar. Por que você queria ver aquelas fotos? Fale nojento! Eu reconheço dois homens que trabalham comigo. Eu queria confirmar só isso. Para quem que você trabalha? Para o Coronel Lucas. E a noiva que vocês levaram? Onde está? Eu não sei de nada. Vamos! Eu não sei de nada. Eu juro. Fala para o Coronel Lucas que nós temos prova contra ele, entendeu? Vai embora daqui, seu porco! Vamos! Vai embora, pedido! Vira lata! Amigo, vamos pegar nosso vulcão e partir? Liga o trem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lá vê o Tenente! É, melhor parar! Ai, ai, ai! Vamos ver, né? Olá, Tenente! Como vai? Cadê? Cadê o homem? Perguntei, cadê o homem? Contamos ele! Nós conseguimos o que queríamos! Ele confessou que trabalhava com o Coronel Lucas! É isso aí! Coronel Lucas! Além do mais, ele reconheceu os bandidos das fotos! É! Como vocês são burros! Deixaram o homem escapar! E ele é a única prova que temos! Oh, minha querida! Meu amor, eu te amo! Que saudade de você, querida! Pela lógica, vocês deveriam estar presos! Por quê? É, vamos lá para a delegacia! E lá a gente pode arranjar um quarto para os dois! Como é? Vai prender ou não? Ah, não, seu Tenente! Você não vai levar ele preso, não! Mas... eu preso? Em consideração às moças... Elas estão livres! Obrigado! Meu amor... Eu prometo que vou levar você para conhecer o mar, tá? Promete mesmo? Prometo, eu juro! Vamos embora! Eu te amo, querida! Vamos embora! Abença, seu Tenente! Ah... Vai subindo aí! Me dá a arma! É isso mesmo! Me dá a sua arma! Voltei para o jeep! Você também! Seu Tenente! Seu Tenente! Beto, não esqueça de mim, hein! Não esqueço, não! Vamos lá! Droga! Droga! Idiotas! Não posso mais confiar em ninguém! Foi tudo de surpresa, coronel! Cala a boca! Ai! Vem pula! E como são eles? Um é alto e o outro é baixo. Os dois são cabeludos. E o mais alto ele usa óculos. E o mais baixo ele usa óculos. Só tirou em mim! Aranha! Você e o Lau vão pro alojamento e aguardem ordem! É... Com licença, coronel! Com licença, coronel! É... Parece que são mesmo perigosos! Por que não contrata um matador profissional e acaba logo com eles? Mas tem os irmãos beleza! Que são eles? É uma quadrilha de renegados! O senhor vai gostar! Eles são muito bons! É mesmo? Vou buscar isso pro senhor! Um momento! Eu vou com você porque quero conhecer os irmãos beleza! Eu também vou! Não! Você não vai! É por tua causa que está acontecendo tudo isso! Tem alguém aí? Alto lá! É! Devemos contratar o serviço de vocês! São mesmo uma beleza! Somos amigos do corvo! Aonde ele está? Eu sou o coronel Lucas! Coronel Lucas! Ele tem muito dinheiro! Calma! O que vocês querem aqui? Ei! Calma aí rapaz! É bom vocês respeitarem o coronel! Porque se não... Calma! Não atire! Não! Não seja louco rapaz! Calma! Quem o senhor quer? Aquele ali é o índio! Esse outro o bonitão! O pirata e o miudinho! Pagamento adiantado! Pagamento adiantado! É pra já! Senão não vou acreditar! Eu prefiro você! Este! E estes dois! O dinheiro está com o Zico! Você Zico! Acerte tudo aí com eles! Que eu te espero lá na fazenda! Certo! Você não vai se você! Então vem comigo! Aê! 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 Pode escolher morte oriental ou morte rápida! Agora sim! Com o dinheiro nós podemos fazer o serviço! Bem! Vamos tentar pegar alguma coisa pro nosso almoço? Acho bom! Porque nossa situação não tá boa não! Já estou cansado. Vamos falar com o tenente e ver se ele libera a gente para sairmos daqui logo, né? Desaperte os cintos. Espere aí, espere aí. Eu sei que vocês vão me matar, mas acontece que eu prometi para minha mãe que eu tinha que morrer tocando meu velho violão. Posso tocar? Obrigado. Vai tocando, vai tocando. Assim não tocar, querida. Vou fazer o seu escalpo. Rezem, porque a hora de vocês já chegou. Muito obrigado. Eu vou tocar. Vou quebrar o pescoço do grandão e enforcar o pequeno. Vai com Deus e o diabo que te carregue. Poxa, rapaz, você é bom mesmo. Eu te falei que esse violão tinha muito o que contar. Aí, vieram matar a gente e agora estão aí esticados. Bom, vamos embora? E o tenente? Ah, depois de pago, tenente. Ei, moça, vem cá. Seu pai está? Não está, não, senhor. Ei, aquele lá não é o Zico? É, eu acho que sim. Escuta-me, vá até lá e diga que eu quero falar com ele. Como vai a senhora, dona Cândida? Bem, obrigado. Como vai o coronel Lucas? Ah, o coronel vai muito bem. Posso usar o telefone? Pode, senhor. Obrigado. Seu pai não está? Não. Sabe o que ele quer comigo? Não, não sei, não. Então peça a ele que me procure na delegacia, está bem? Está certo. Obrigado. Olha, coronel, morreram todos. O quê? Todos mortos? É, sabe de onde saíram os tiros? De dentro do violão. Violão? Vocês são todos os incompetentes. O que eu faço agora? Estou atrapalhado. Ah, é? Volte já para a fazenda. Está bem, coronel. Estou indo. Boa tarde. Boa tarde. Quero falar com o moço que está aí dentro. Está certo. Espera um pouco. Ei, o soldado aí quer falar com você. Ah, sei. O que é que você quer? O tenente quer falar com você. Eu não quero falar com ninguém. Então vou ter que te levar. Ah, é? Então venha me buscar. Tenente, o soldado morreu. Por que você fez isso? Eu não gosto de soldado. E diga uma coisa. Você participou da matança, da matança do delegado. Participou. Fale. Participei. O mandante foi o coronel Lucas. Vamos embora. Você foi fraco, meu filho. E sem personalidade. Eu fiz aquilo porque eu não iria permitir que matassem a Marina, pai. Por causa disso, a polícia está novamente em alerta. E aqueles dois malditos, liquidando o nosso pessoal e desmoralizando a gente. E o corpo? Será que ele não voltou? Eu não sei, mas se ele voltou de viagem, vou falar com ele. Boa tarde, Marina. Trouxe sua comida. Não tenho fome. Você precisa comer. Você está emagrecendo. Não come de ruindade. Eu não aguento mais. Me tirem daqui. Eu quero ir para casa. Não adianta, mocinha. Você só vai sair daqui depois de casar com o meu filho. Eu vou trazer o padre e o escrivão. Eu não quero. Eu não quero. Vocês vão pagar caro quando o meu irmão encontrar com vocês. O seu irmão está prisioneiro como você. Se você não casar dentro de dois dias, ele morre. Seu porco! Seu irmão! Cala-lhe a boca sua! Calma, pai. Calma. Assim não vai resolver nada. Vai resolver, sim. Ela casando, nós ficamos com as terras. Então era isso. Marina, compreenda. Eu fiz isso porque eu quero me casar com você. Mas eu não quero. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero. Por favor. Por favor. Por favor. Vamos, pai. Eu me tirei daqui. Ela vai concordar. Eu quero sair daqui. Me tirei daqui. Estou cansado de comer tanto peixe. Também? Quem mandou você dar todo aquele dinheiro para o turco? Dinheiro a gente ganha outro. Você sabe que eu sou um ótimo jogador? Além do mais... Vocês aí! Larguem as armas. Quer dizer que você é mesmo um pistoleiro profissional. E quer dizer que você é filho do delegado Julião. Teve muita sorte naquele dia. Eu ia matar você. Seu pai e o padre. Mas infelizmente alguém matou antes. Não, não fui eu. Agora preparem-se. Os dois vão morrer. Não, calma. Pelo amor de Deus. Não, calma. Não, não. Não me mate. Eu sou filho de Ogum. Não posso morrer se eu fumar um charuto. A minha religião. Então pegue para mim um charuto ainda naquela caixa no jipe. Chega de Lero Lero. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Eu sou filho de Ogum. Olha, eu não posso morrer. Você que eu se crucifixo não perde. Seu assassino ateu. Você não crê em Deus? Deus vai castigar você, seu maldito. Não me mate. Espere. A minha religião eu respeito. Muito obrigado, meu Deus. Aí. Aí no jipe. Caixa de charuto. Caixa de charuto? É, sim, senhor. Aonde está? Aí no jipe. Pega lá. Ai, meu Deus do céu. Será que ele pega? Ele vai pegar. Não vai não. Vai sim. Pegou. Não pegou. Ah, pegou sim. Essa? É, perfeitamente. Essa aí. É, pode fumar um. É dos bons. É caro, sabe? Eu comprei. Não sei aonde até. Me dá um para mim. Meu Deus do céu. Pega. Obrigado. Idiota. Não toque no revólver. Pra lá. Você vai morrer agora. Não. Não atire. Espera aí. Deixa ele para mim. Não, Humberto. Esse é meu. Aqui está sua arma. Carregada, hein? Seu matador de pessoas decentes. Belezão. Seu matador de padres. Aí sua arma certinha. Viu? Quero ver se você mata um homem igual a mim. Tá? Vamos lá. Vamos puxar a arma, viu? Chega para lá, amigo. Guarde a sua arma. É entre eu e ele. Quando quiser. Quando quiser. Próximo. 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 Quem mandou você vir aqui? Fale, porco! Foi o coronel Lucas. Mas ele é responsável por todo esse massacre. Boa tarde. Quem é o senhor? Amigo do coronel Lucas. Aqui não passa ninguém fora daqui. Calma, meninos. Baixa as armas. Eu sou o coronel Jatobá. Essa é minha mulher, a bigorna. Trago documentos importantes para entregar para o coronel Lucas. Ele me espera. Pode deixar de passar. É só um casal de velho. É bem, então pode passar. Muito obrigado. Deus te abençoe, meus filhos. Abenço, avó. Obrigado. Deus te abençoe. Sai da frente, lá vem eles, vem a gente. Agora o chum é quente e eles têm toda razão. Não fique aí se não quiser virar de fundo e para as cidades dos pés juntos. Por favor, matire. Vamos matar nosso cavalo? Vim falar com o coronel Lucas. É urgente. Ele não está esperando ninguém. Como não? Nós combinamos. Por onde entrar? Pelo poder, filho. Eu não acredito. Pare, pare. Eu tenho prova. É documento para o Lucas. Estou com a perna machucada. Eu vou descer com a minha amuleta, tá bom? Vamos, Zeston. Ou então, volte. Vamos, vamos. Diga que maneiro. Meu Deus. Olhe, olhe aqui. Eu sou um velho aleijado. Aqui está a minha amuleta. Olha a minha amuleta. Aqui, ó. Rapazes, eu tenho que... Muito bem. Quer dizer que passou um casal de velhinhos? É, um casal de velhinhos. Um deles de óculos escuros. Ah, de óculos. Redondinhos. Sim, senhor. Você aí. Tome conta deles. Eu vou até a fazenda. Vocês venham comigo. Que velhas e mais bandidos. Ei, o que é isso? Fale aí, vocês. Que diabos são vocês, hein? É, são amigos... Você vem pra cá. O que eu estou contando pra eles? Por favor, estou com a perna machucada. Está com a perna machucada? É, pois vamos ver isso daqui comigo. É, por favor, minha perna. E você, sua velha. Como é que vocês conseguirem entrar aqui, hein? É, de charrete, meu filho. E o que é que vocês querem? É, por favor. Para lá, para o coronel Lúcio. Por favor, não matasse minha velha. Eles são velhos. E esse aqui está com a perna machucada. Perna machucada, é, velho. Pois eu vou dar um jeito nela. Ah, minha perna. Não respeita mais os velhos. Por favor, deixe-me falar com o coronel Lucas. Você, a mala, esses dois vão levar pra fazenda. E aí, idiosas. Ei, moleta do capeta. Vamos. Já velho, é que segundo que temos cuidado, porque aqui tem mais barrilho que abelha no abelheiro. Você tem razão. Oh, oh, de casa. Será que tem gente aqui? E como tem. Quem são vocês? Sou eu, coronel Jatobá. Não se lembra não, Lucas? Já jogamos muita bota junto, jogamos truque. Eu trago muito dinheiro aqui no baú. Quero comprar gado seu, uai. Um momento, eu trago ouro para negociar. Coronel, coronel, um usa óculos. É isso mesmo, pai. Um é alto, outro é baixo. São eles, coronel. Atirem. Vamos, pega nada. Salteira. Vamos, vamos. Suba a mão daí. Oh, desculpa. Atirem. Oh, que é? Eles foram por ali. Atrás deles. Vamos. Pelaga. Um viagem. Vai logo. A coisa está preta. É verdade. Você cerca por ali. E você por aqui. Mais alguma coisa, também? Não, tome cuidado. Vamos em frente. Vamos. Solte a arma. Não me mate, por favor. Ai, meu Deus. Ei, volte aqui, seu covarde. Volte aqui. Seu traidor. Larga a arma. Sumiram. Onde será aquele forro, hein? Não sei. Acho que foram pra lá. Foram pra lá. Vamos. Vamos. Atrás dele. Varde-se. Varde, já disse. Não. Escuta. Cuida desse que eu vou atrás do outro. Contra a parede. Vamos. Ande. Mão na parede, seu covardão. solta. Pare, solta as armas. Me solta, miserável. Quieta. Solta. Rápido. Calha a boca. Calma, calma. Levantem as mãos. Berto. Ai, não. Me solta. Eu não vou casar com seu filho, eu não gosto dele. Pare. Solta. Vocês dois também. Fiquem onde estão. Vou encostar na parede. Jogue-se fora. Encosta na parede. Larga sua arma. E você, tira o pergonho da sua. Obedeça. Vamos, vamos. Para a parede, eu mato a moça. Vamos. Fique quieto. Estou na tua cabeça. Não tem que fugir. Vocês dois para lá. Vamos. Rápido. Rápido, já disse. Vamos. Se tentarem alguma coisa, já sabe o que vai acontecer. Eu estouro os bioros dela. Espera. Pegue-se do sil. Você foi a culpada de tudo. Não preciso mais de você. Perto. 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 Marina. 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 Tire o revólver dele. Tamanho um cavalão chorando. Esse já foi. Demorou muito, hein? Você nem foi, não conseguimos mais dois. Está certo. Ali dentro deve ter telefone. Ligue para a delegacia e peça reforço. Pegaram todos os bandidos. Agora o que eu faço com minha amuleta, meu violão, minhas armas? Vou comprar um estilingue e sair matando tico-tico. Ainda bem que o Rafael tem uma irmã bonita, viu? Vamos lá. Levanta! Vamos! Não chore, irmãzinha. Isso não é nada, isso acontece. Vamos começar tudo de novo, tá? Marina. Marina. Tem alguma chance? Algum dia, talvez. Só que vai demorar. Algum tempo. Vamos! Vamos! Por favor. Até que enfim, tenente. Muito obrigada. Bom, vocês sabem que vocês vão ter que voltar para depor, quando a justiça os chamar. Mas, de qualquer forma, eu fico muito grato pela limpeza. Mas, agora está na hora de vocês pararem com essas suas mágicas. Mas, tenente, você não sabe que eu usava isso, mas nunca foi por maldade. Sim, eu sei que não foi. É, é só. Obrigado. Passo lá também. Obrigado. E agora, boa sorte. Obrigado, senhor tenente. Para você também, boa sorte. Até logo. Senhorita. Obrigada, tenente. Obrigada por tudo. Obrigado, tenente. Bom, chegou a hora. Já cumprimos a missão. Vamos vender o jipe, dividir o dinheiro e cada um para o seu lado, não acha? Deixe disso. Vamos fazer uma coisa. Venha com a gente. E vamos juntos tocar a fazenda, dividirmos os lucros e ficamos sócios. De novo. Bom, já que você insiste, mas tem duas coisas que eu não posso deixar. O que é? Primeiro, a minha namorada. Segundo. A mula, não. A mula, não? Bem, já que você não quer a mula, vamos sem mula, uai. Ah, ah, ah. Não sabia que eu ia viver sem mim?